nosso programa. Tudo bem, Michelle? Tudo bem, ainda tenho você. Bom dia, quer dizer, já vamos preparar a peça para o dia dos pais, né? Sim, aproveitando a criançada em casa de férias, produzir um cartãozinho, nós vamos customizar um cartão para o dia dos pais. Legal que o pessoal imagina, né? Que a gente pode trabalhar com feltro, né? Revestindo um cartão mesmo que a gente tenha por aí, né? Um cartãozinho comum, nós vamos revestir e transformar um cartãozinho para o dia dos pais. Bem interessante, depois eu vou mostrar com calma as outras peças que a Michelle trouxe, deixando o nosso cenário colorido e lindo, né? Até porque a Santa Fé, a gente tem falado muito, tem uma variedade aí de estampas para que você explore e muito aí todo o seu talento. Os nossos câmeras vão invadir. Michelle, por onde eu começo a nossa aula? Bom, vamos lá. Vai depender do tamanho do cartão que a pessoa comprar. No caso aqui, a sugestão eu trouxe de 15,5 por 25, tá? Deixei uma beiradinha maior de feltro para a gente poder fazer esse recorte bem preciso. Então, se fosse aquele cartão grandão, também seria mesmo. Isso, sempre deixar um pouquinho maior a beiradinha. De um centímetro? Por aí, um centímetro, um centímetro e meio. Posicionei no meio do feltro, virei com cola de silicone. É bem fácil para a criançada poder fazer sem problema nenhum. Não vai agulha nem costura. Passou cola por toda a volta. Virei o feltro, alisei. Do outro lado, a mesma coisa. Cola. O importante é ficar bem na beiradinha para não levantar. Os moldes eu já deixei, tá? Ó, uma vez o feltro para a gente revestir, alisei bem para segurar, ficar bem firme. Os moldes estão no nosso site, ateliatv.com.br. E como sempre, gratuitamente para todos vocês. E vamos tirar essa beiradinha todinha. O importante é deixar a beiradinha. É isso, ó, a gente corta bem rente toda a volta. Vamos lá. Acho que é mais fácil cortar ele dobrado, né, saindo. Ó, fica certinho. Ainda nem te perguntei qual é a estampa de feltro, mas essa é aquela lisa tradicional, né? É, é liso. A pessoa pode optar tanto por cinza como preto, que eu tô fazendo um smoking aqui na sugestão, né? Aí eu trouxe o cinza para a gente variar um pouquinho essa cor de smoking, mas pode ser o preto também, tá bom? E é pouquinho material que nós vamos usar. Fiz, tá bem cortadinho. Um triângulo que nós vamos simbolizar a camisa, posicionei no meio, viro a pontinha com o dedo, eu seguro, cola, passei cola. Você tá trabalhando com a cola de silicone, a cola da Tecbond, inclusive. Isso, excelente cola. Cola quente pode ser, ou porque a criançada vai brincar, é melhor mesmo? É melhor a fria, por precaução. A cola quente nós só vamos usar para fazer os botõezinhos, tá? Aí no caso a criança vai pedir ajuda da mamãe e do papai, para poder fazer do papai não, né? Porque é surpresa, né? É, papai não pode. Da mamãe, da irmã mais velha, para poder fazer essa colagem com a cola quente. Pode ser com a cola fria também, ela só demora um pouquinho mais para secar. Então, virei, aqui nós vamos fazer a golinha do nosso paletó. Vamos posicionar aqui pontinha com pontinha. Aqui sobre um excessinho a gente corta. A pontinha encha certo também. Vamos lá. Para você que tá acompanhando o nosso programa, estamos aqui com a Michelle ensinando aí um cartão, sugestão para o Dia dos Pais. Já já vou falar do meu aniversário, inclusive, da festa que vai acontecer aqui em São Paulo. E vou falar também e mostrar as peças que a Michelle trouxe, deixando o nosso cenário ainda mais bonito. Acabando, finalizando já. Eu vou só colar as pontinhas para a gente só demonstrar aqui rapidinho. O outro lado. A beiradinha. Agora, gasta muito pouco material, né Michelle? Até com retalho de feltro a gente faz esse trabalho. Aproveitar, de repente, os materiais que tem em casa, né? Sim. Ó, a gravatinha com a cola quente. Um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Virei. Virei. Um pinguinho de pele no meio. Parte central da gravata. Ó o Facebook também da Michelle aparecendo, ó. Michelle Flor Artesanatos, né? Você tem os projetos também, Michelle? Tem. A postilas. Tem. A postilas tá pra montar. Não montei ainda. Tá lá. E vamos finalizar com os botõezinhos. A gravatinha. E os botõezinhos da camisa. Muito cuidado com a cola quente, quem for mexer, tá? Dá pra fazer com a cola de silicone fria. Já finalizamos, doutor. Olha como é rápido. Não esquecendo também que a Michelle trabalhou muito bem com os feltros Santa Fé. Queria que mostrássemos aí a variedade de cores. Que a Santa Fé dá um show quando a gente fala em feltro. Não esquecendo que lá no site vocês vão conhecer um pouco das estampas. Tem a minha coleção de estampas. Tem a coleção de estampas da Fernanda Lacerda. Entre outras novidades, o site é feltrosantafé.com.br. Mandar um beijo pra toda a turma lá da Santa Fé acompanhando o nosso programa também. Parabéns aí. Já já vou mostrar as peças que a Michelle trouxe aqui.